Essa exposição não foi pensada, na verdade, primeiramente em 2011. Então, desde 2011, a gente vem fazendo pesquisa, fazendo busca de dados, levantamento bibliográfico, levantamento no próprio acervo, porque queríamos contar um pouco da história da transmissão de mensagens instantâneas, principalmente as instantâneas, rompendo um pouco as barreiras geográficas, rompendo um pouco as barreiras até auditivas e de visão, no caso, as bandeiras e os tambores, e mostrar a importância dessa, toda essa questão da telegrafia para chegar até hoje, nos dias de hoje, na computação, enfim, toda a tecnologia atual. É o carro do Marechal Rondon, ele é de 1927, e a gente trouxe ele porque o Marechal Rondon é um personagem importante no desenvolvimento dessa história, dessa tecnologia, porque ele adentrou o Brasil com esse veículo, levando tanto a telegrafia como a radiotelegrafia para centro-oeste e norte, principalmente. A gente encontrou uma fotografia no acervo de uma agência do século XIX, e pensamos, por que não, então, recriar esse ambiente dessa agência? Então, trouxemos todas as peças do acervo que compunham, então, essa agência, que é de 1920, e recriamos, então, inclusive, com o som do Morse. A gente consegue perceber essa visitação maciça nos cadernos de assinatura. Toda vez a gente passa a dar uma olhadinha nesse caderno, então, a gente já recebeu gente de Bermudas, recebemos da Angola, recebemos, enfim, de vários lugares, inclusive de países que não estavam participando da Copa, mas a grande maioria realmente foram dos países que tiveram, então, jogos aqui em Brasília. O que mais chama a atenção, na verdade, é o carro, até por conta de toda a imponência que o carro traz, mas a gente tem escutado coisas boas de toda a exposição. A exposição em si, ela começa mostrando um pouco do que a gente chama dos primórdios da telegrafia, né, desde os romanos, como as métodos de transmissão de mensagem, e no Brasil, no século XVII, passando, então, para a telegrafia elétrica no século XIX, mas, precisamente, em 1852, chegando até os dias atuais. A exposição, ela está aberta dia 4 até dezembro, primeiramente, a gente não tem uma data exatamente prevista para fechar, e ela funciona de terça a sexta, de 10 às 19, sábados, domingos e feriados, de meio-dia às 18. Música 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 Música